E aí, pessoal, beleza? Bora entrar na traseira do Cargo Bob? Bora lá então, pessoal. Eu estou aqui com o meu amigo Bexnal. Ele veio aqui para me dar uma ajuda nesse glitch aqui para mostrar para vocês. Então, o local é esse aqui, ó. Perto do cassino, aqui na rodovia. E perto do rio também. Quando chegar lá, eu vou mostrar melhor o mapa ampliado, a localização certinha para vocês, pessoal. Já peço que vocês deem like no vídeo e compartilhem com os amigos nas redes sociais, ok? Chegando aqui, ó, tem essa escada. Vou colocar o Cargo Bob certinho aqui, ó. A traseira dele em cima da escada, ó. Aí, bem onde fica essa porta, a porta traseira. Ó, como eu estou pilotando, eu já vou estar automaticamente com paraquedas. Então, peça para os seus amigos que estiverem participando com você do glitch que também coloque paraquedas. Entra no local do piloto lá, coloca o paraquedas. Depois, sobe aqui na pedra, salta lá embaixo, abre o paraquedas. E pronto. Olha lá, saltou, abriu o paraquedas. Chegou aqui tranquilo. Vai ali na escada, agora é só subir pela escada. E automaticamente a gente vai entrar na porta traseira do Cargo Bob. Naquela parte curvada, ó. Só subindo aqui reto. Quando chegar lá, você vai passar para dentro do Cargo Bob, ó. Aqui, ó. Muito legal, né, pessoal? Aí você tem que ficar nessa parte aqui que está inclinada, onde fica a porta, ó. Porque se eu for ali para frente, eu vou cair. Principalmente na hora que estiver voando, né. Então, fica na parte de trás onde eu estou, ó. Eu estou na pontinha aqui, dá para ir mais para trás. Bem na porta ali. Porque aí você não cai. Muito legal, né? Vale muitos likes esse vídeo, hein, pessoal? Olha que legal isso aqui, ó. Agora, ó. Esse é o mapa. De localização. Estou bem aqui nessa área. Agora, vamos dar uma voltinha com ele, ó. Fica na parte inclinada. Você vai de boa. Sem cair. Muito legal, né? Já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, beleza? Dá like para fortalecer o canal. Muito obrigado, pessoal. Coloquem aí em comentários que você deu like, coloque sua ideia, que você pode ser sorteado e participar de vídeos exclusivos comigo no sábado de manhã. E eu faço as gravações. E eu faço as gravações. Beleza, pessoal? Olha só que divertido isso daqui, ó. Olha o visual. Incrível, né? Bom, pessoal. O vídeo é esse daí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. 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 Obrigado.